Um vigilante da linha férrea que corta o Vale do Aço entrou em contato com as autoridades após encontrar partes de um corpo humano no lastro da ferrovia. O caso foi registrado próximo à BR-381, trecho do bairro Horto Baratinha, em Antônio Dias. O caso é cercado de mistério e, de acordo com a polícia, a vítima se envolveu em uma briga antes de ser atropelada pela composição. No local do atropelamento ainda havia vestígios. Segundo o boletim de ocorrência, o maquinista teria visto o homem deitado de bruxos na linha férrea, tentou acionar os freios, mas o peso da composição impediu a parada a tempo. Após o acidente, o corpo foi arrastado por cerca de 300 metros. No primeiro momento, a perícia técnica foi acionada e tomadas as providências de praxe. E no dia seguinte, no domingo pela manhã, a polícia militar foi acionada novamente, dando conta aí, né, informações, dando conta de que teria ainda parte lá dos restos mortais dessa pessoa que foi vítima. A polícia militar acabou identificando pessoas, inclusive um cidadão que estava morando num sítio próximo e que, anterior ao acidente, teve contato com essa vítima em um bar. Os dois fizeram uso de bebida alcoólica, né, e essa vítima teria deslocado antes desse bar e, posteriormente, tomaram conhecimento aí do acidente, envolvendo a composição. A vítima foi identificada por meio dos documentos pessoais. É Reinaldo da Silva Reis, de 45 anos. Ele não tinha passagens policiais. Nos desdobramentos do suposto acidente, a polícia militar descobriu que o Reinaldo bebia em um bar nas proximidades da linha férrea. Ele estava na companhia de um colega e, de acordo com testemunhas, os dois discutiram. E, depois disso, o Reinaldo saiu. Este colega dele foi encontrado e contou para a polícia que, realmente, os dois discutiram por uma conta do bar. Mas que esperou o Reinaldo sair e, depois de 30 minutos, é que ele se deslocou do local. Uma testemunha ouvida pela polícia militar também deu essa mesma versão. A perícia da Polícia Civil recolheu partes do corpo que foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal de Ipatinga. A Polícia Civil, em Coronel Fabriciano, informou que, durante a necropsia, foram encontradas marcas de perfuração provocadas por disparos de arma de fogo. A polícia não descarta a hipótese de um homicídio. A polícia não descarta a hipótese de um homicídio.